Bom, fazendo a montagem da poltrona Lavalle, tá? Uma montagem super simples, mas seguindo alguns passinhos fica mais fácil ainda. A poltrona sempre vem com todos os parafusos, né? Vem com uma chave Allen justamente pra prender. Aqui ela já tá pré-montada. No caso aqui, a gente sempre orienta... O assento vem assim, a gente orienta que seja colocado ele pra frente pra facilitar a montagem. Aqui, a gente pode ver que são colocados primeiros os braços. Então a gente vem com eles e coloca eles com parafusação nesse ponto. Na montagem, é importante ver que essas partes plásticas que vai entrar o encosto elas devem estar pra trás, tá? Ao contrário do assento. Posteriormente, a gente vem com o assento e a gente coloca esse pino justamente nesses buracos aqui pra fixar o encosto. E por último, pode vir aqui mais perto, a gente tem esse pino aqui também no encosto e no assento. Isso que vai juntar as duas peças, tá? Então a gente pode ver aqui, eles vão ficar um do lado do outro, já na posição. E a gente só vem com esse pino, coloca tanto em um quanto o outro e fixa com essa peça que é essa chapinha aqui, tá? Então, ele é colocado pra que ela não saia. Simples, fácil e rápido pra montar essa poltrona.